A CIDADE NO BRASIL 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 Aça de que você pode Aça de que você pague Aça de que você pode 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 Tchau, tchau. Atenção pessoal, não dá início, o começo do princípio, da começação, da perseguição, do porseguimento, da porseguição, da largada da quadrilha, metade de um lado, outra metade da banda de lá. Damas e cavaleiros, procurem seus par, metade pra cá, metade pra lá. Atenção DJ TEL, que eu vou dar o sinal pra você sortar o remix. Atenção, é um, é dois, é três. Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina E o celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco, que o padre do balão Remixando até as modas curtião Pra um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Parada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje ia ter festa Parada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje ia ter festa Parada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje ia ter festa Parada sertaneja, vamos cair na minha vida 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 Se quer amor, tá fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, reivindicou Mas se quer amor, mas se quer amor Por você eu bebo um ar de candinho E atravesso o palomote de jardim Do escasso no vulcão e no céu Passou de novo